Como é bom essa idiota, né? Tá rolando-se um top agora de um JZ Mark 2 Vai ser top, vai ser top Mãozinho aqui pra me levar pra dar um rolê Mais um palista, hein? Vai dar um saldo aí Gente, vai Ô Jovem, vamos empurrar esse chefe pra lá? Tchau 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 Vai lá, vai lá, vai lá E é isso aí putada, finalizaram mais um vídeo top Os caras pilotavam demais, o evento foi animal Muito obrigado pro Rodrigo que me arrumou aqui o rolê Muito obrigado aos pilotos que me chamaram pra andar Mano, um rolê inexplicável Só quem já andou, já fez drift Saiba a sensação que é, não tem como descrever a sensação animal Que é ver o pneu queimando E é isso aí, mais uma vez se inscreve lá no canal Vamos chegar ao milhão dia, eu conto com você Conto com vocês, beijo do Tetra e é nóis